Nós vamos fazer uns vídeos a partir de hoje E nós vamos fazer um canal Flap Broke E... O meu sobrinho vai editar pra nós Ele edita pra caralho E... só que não pode mostrar a cara dele Porque... Ele vai ser um tipo de... Como é o nome do cara lá do Silvio Santos? Rock! É o Rock! É o Lombardi, ele vai ser o Lombardi Pois é, entendi Seguinte, galera Nós estamos indo Tocar hoje em Tapetininga E nós estamos aqui agora Na casa do Alan Que é o QG da banda QG? É, QG da banda É o... É o... Aí nós vamos jogar Vamos começar a jogar os vídeos agora No canal de... Canal deitar é foda Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Olha lá O Aguinão passando uns sonzinhos O Rafi... O Rafi tá vendo umas fotos também já Editando umas fotos já desde o começo já Não aconteceu ainda, mas tá editando Beleza, galera? E daqui a pouco a gente chega lá E a gente mostra mais um pouco pra vocês, né Alan? É claro Tudo aí que a gente tá fazendo os bastidores aí Montando, desmontando Sofrendo, bebendo E é isso aí Trabalhei pra caralho hoje Eu, eu, eu... Todo isso Todo mundo trabalhou pra caralho hoje Tamo todo mundo cansado Já carregamos tudo Mas nós vamos rebentar Beleza? É hoje mesmo, já pá Fora! Até mais Vinil Vinil bar Aqui em Tapetininga Legal pra caramba a casa Depois eu já mostro lá dentro É nóis Pá! Né? Mostra a sua cara, Fih Mostra a sua cara, Fih Mostra a sua cara, Fih Olá, fala um oizinho lá Oi, oi, oi Casa bacana pra caramba Ó Água pra caramba aqui, ó Aí começou a vazar Água aqui Tá acontecendo aí já Ó O Alan é de culão pra cima Deixa eu ajudar a pegar as coisas lá Senão os caras vão socar aí Outra Cara, eu tô meio ofegante Porque carregar não é fácil Ó lá Bacana, bacana Ó É banda de viado, ó É banda de viado Ó Tô pensei, velho Tô pensei que era Cosa, que era Cosa, que era Do jeito que eu sempre quis Galera A gente chegou aqui no bar Vinil Já passamos o som Tô sem garganta Já É Tem muita Tem muita lã de rocha, velho Isso Não existe E porra Lã de rocha Que mofo pra caralho, velho Então agora a gente tá em Tapetininga Falou que o bolinho de frango deles aqui é muito bom E a gente tá escutando um chorinho aqui Não sei se dá pra escutar aí Mas a gente vai lá dar um rolezinho E vê se é bom mesmo Esse bolinho de frango Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, o quentinho é outra coisa E aí? Nossa, uma delícia Delícia? Começa às seis horas Às seis e meia, às sete horas Já preta E aí? Vocês são daquilo de frango, velho Vamos experimentar Ó Ó, que é muito bom, hein? Ó, vai, hein? E aí, Rafa, bom? Tem um gosto de frango, né? Viu? O que ficou bonito foi o frango no meio do seu dente E aí? Tão ficado na barba Tão ficado na barba Ó Ó Cheio de vidro essa barba aqui, é Cheio de vidro Conta aí, conta, vai, ó Qual, conta? É a piadinha, piadinha do dia Isso é boa, hein? O que aconteceu com o pintinho Que não tinha cu E quis peinar Sabe, Rafa? Sabe? Dole uma Marra Dole duas Rafa dois Rafa dois Eu não aguento nem meia Rafa dois Não sabe, então Não sabe Você também? Eu confesso que eu não sei Eu tô forte Puta, você lua forte, hein? Eu também Eu lua forte Vai, Alan Ashfield Qual é a resposta certa? Vira uma bolinha de televisão Uma reação Tá bom, não vamos mais ainda Rafa Isso é bom de piada, hein, mano? Não, eu sou bom de piada aqui Isso aí é o pensamento do dinheiro Não é pra rir Tá bom Tá bom O pensamento para pensar, né? É, o pensamento para pensar É Esse cameraman tá foda, né, cara? O cara fala aqui Depois de meia hora o cara vai Daí ele já parou de falar Aí volta pro outro Aí já não consegue nem enxergar Não Tá parecendo o... Ele é o... O cameraman é igual ao... O Faustão Nossa, cegou, cara Ele não espera o cara Continuar e falar Beleza, e aí? Aí o cara tá falando ainda Ele filma depois Depois que o cara começou a falar E tira antes de terminar de falar É... É esse... Olha lá Olha lá Sim, seu Silvio Ninguém tem uma piada para ligar na nossa noite? Piada? Pessoa foi tosca, né? Como que é? Foi um pensamento, né? Não Ah, do pintinho foi boa, velho Pô, você pensa num pintinho Virar uma bolinha de tênis aí Golzinho, velho Ele vai inteiro inteiro, velho Nossa, mãe, cara Hã? Olha, cara Até agora Agora até eu vou tomar a cerveja Eu não entendi Nossa, eu só cravei Eu nunca vi o Japão Nossa, então não dói essa porra aí Eu capoto